Música Bom dia irmãos e irmãs, neste último domingo, liturgicamente dedicado às famílias, nossa principal intenção é pelas famílias do mundo inteiro, especialmente aquelas que perderam a caravana da história e vivem em momentos de dúvidas e sofrimento. Na proximidade do fim de ano, rezamos também em ação de graças por esse ano que está terminando, fazendo dele uma sincera oferenda ao Pai. Com o mesmo espírito dos pastores, a igreja se faz família de Deus em visita ao presépio do menino Jesus de coração aberto, para que a paz divina reine em todos os seus filhos e filhas e levem todos os homens e mulheres a conviver com Deus. Peçamos para que a Sagrada Família torne santa e santo todas as famílias da terra, conservando-as na paz e imitando a Sagrada Família. Façam de suas vidas um caminho para conviver com Deus na grande casa do Pai. Esta missa será celebrada pelo Padre Romão. Certos de nosso compromisso com a evangelização, cantemos. Venham, 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 venham todos, o mundo todo se alega é Natal. E nessa festa os anjos cantam em louvor, pra anunciar nasceu Cristo Salvador. Levante as mãos, vem alto, para louvar, louvar Jesus. Nosso irmão, nosso salvador, levante as mãos, vem alto, para louvar, louvar o Cristo. Que traz a paz da vida ao mundo, no amor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É com alegria que mais uma vez, diretamente aqui dos estúdios da TV Tarobá, chegamos à tua casa. E hoje é um dia muito especial, é o último domingo do ano. É um domingo para rezarmos também ação de graças por tantas coisas bonitas, boas, que têm acontecido em nossas vidas nos últimos dias. Eu disse antes, chegamos à tua casa, mas eu suponho que muitos de vocês poderão estar no trabalho, quem sabe até num hospital, em tantos outros lugares diferentes. Dos mais variados lugares, juntaremos nossa voz, nossa oração, nossa prece a Deus. E acima de tudo, nosso coração, desejoso de escutá-lo. É com alegria que prosseguimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No domingo, seguido ao Natal, nós celebramos o dia da Sagrada Família. Jesus nasceu e com Maria e José formaram uma família. A nossa família também é sagrada. Vamos pedir perdão a Deus agora dos nossos pecados. Principalmente pelos pecados que cometemos dentro de casa. Talvez dentro de casa seja o lugar onde a gente mais peque. Por falta de paciência, por falta de compreensão, por falta de solidariedade. Pode ser que dentro de casa, onde estão as pessoas que nós mais amamos, nós mais pecamos contra o amor. Perdão, Senhor. Misericórdia. Quero confessar a Ti. Ilumina a minha alma, eu reconheço, sou pecador. Diante de mim, eu sei, está sempre o meu pecado. Foi contra a voz que eu pequei. Queria eleição, Cristo eleição, queria eleição. Queria eleição, Cristo eleição, queria eleição. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tomados ainda pela alegria do Natal que acabamos de celebrar, cantemos com alegria o hino de louvor. Amém. Vinde cristãozinho, vinde a panfia, e nos cantemos de louvor. Vinde paz e a alegria. Vinde cristãozinho, vinde a panfia, e nos cantemos de louvor. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Foi nesta noite venturosa do nascimento do Senhor Que os anjos de voz harmoniosa deram a Deus o seu louvor Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Vinde juntar-vos aos pastores Vinde com eles a Belém Vinde correndo pressurosos O Salvador enfim nos vem Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Oremos Ó Deus de bondade Que nos destes a Sagrada Família como exemplo Concedem-nos imitar em nossos lares as suas virtudes Para que unidos pelos laços do amor Possamos chegar um dia às alegrias da vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A palavra de Deus orienta as famílias a viverem no amor E no respeito para com todos dentro de nossas casas Nas famílias que assim vivem Deus se faz presente Ouçamos Leitura do livro do Eclesiástico Deus honra o Pai nos filhos E confirma sobre eles a autoridade da mãe Quem honra seu Pai Alcança o perdão dos pecados E evita cometê-los E será ouvido na oração cotidiana Quem respeita a sua mãe É como alguém que a junta tesouros Quem honra seu Pai Terá alegria com seus próprios filhos E no dia que orar Será atendido Quem respeita o seu Pai Terá vida longa E quem obedece ao Pai É o consolo da sua mãe Meu filho Ampara o teu Pai na velhice E não lhe causes desgosto Enquanto ele vive Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Procura ser compreensivo para com ele Não o humilhes E em nenhum dos dias de sua vida A caridade será feita A teu Pai Não será esquecida Mas servirá para reparar os teus pecados E na justiça Será para a tua edificação Palavra do Senhor Graças a Deus Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Felizes Feliz Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Feliz és tu Se temes O Senhor E trilhas Seus caminhos Feliz Do trabalho Do trabalho Do trabalho De tuas mãos A de viver Serás feliz 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 Tudo irá bem Felizes Os que temem O Senhor O Senhor E trilham Seus caminhos Feliz A tua esposa A tua esposa É uma videira Bem fecunda No coração Da tua casa Os teus filhos Os teus filhos São rebentos De oliveira Ao redor Ao redor Ao redor De tua Tua mesa Feliz Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Será assim Abençoado Todo homem Que teme O Senhor O Senhor Te abençoou E diziam Cada dia De tua vida Feliz Feliz Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Feliz Feliz Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Feliz 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 Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses Irmãos Vós sois amados por Deus Sois os seus santos eleitos Por isso revestivos de sincera misericórdia bondade humildade mansidão e paciência suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro como o Senhor vos perdoou assim perdoai vós também mas sobretudo amai-vos uns aos outros pois o amor é o vínculo da perfeição que a paz de Cristo reine em vossos corações a qual foste chamados como membros de um só corpo e sede agradecidos que a palavra de Cristo com toda a sua riqueza habite em vós ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos hinos e cânticos espirituais em ação de graças tudo que fizer dizem palavras ou obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo por meio dele dai graças a Deus o Pai esposas sede solicitas para com vossos maridos convém como convém no Senhor maridos amai vossas esposas e não sejais grosseiros com elas filhos obedecei em tudo aos vossos pais pois isso é bom e correto no Senhor pais não intimidez os vossos filhos para que eles não desanimem palavra do Senhor graças a Deus apareceu lá no acampamento montou a sua tenda entre nós compartilhou os nossos sentimentos ouvia pressurosa nossa voz chequina Emmanuel Deus desceu do céu visitou se revelou Deus se revelou e sonou com sua caridade chorou com quem chorava demais foi semeando luz e liberdade em seu acampamento de paz chequina Emmanuel Deus desceu do céu visitou se revelou Deus se revelou O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa quando ele completou doze anos subiram para a festa como de costume Passados os dias da Páscoa começaram a viagem de volta mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem pensando que ele estivesse na caravana caminharam o dia inteiro depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos não tendo o encontrado voltaram para Jerusalém a sua procura três dias depois o encontraram no templo estava sentado no meio dos mestres escutando e fazendo perguntas todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas ao vê-lo seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse meu filho por que agiste assim conosco olha que teu pai e eu estávamos angustiados a tua procura Jesus respondeu por que me procurá-veis não sabeis que devo estar na casa do meu pai eles porém não compreenderam as palavras que lhes dissera Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente sua mãe porém conservava no coração todas estas coisas e Jesus crescia em sabedoria estatura e graça diante de Deus e diante dos homens palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Domingo da Sagrada Família Nasceu Jesus com Maria e José formaram uma família que nós chamamos de Sagrada mas até podemos perguntar será que só a família de Jesus era sagrada ou a nossa família também é sagrada a minha família tua família é a família de todas as pessoas eu diria que não diria digo todas as famílias são sagradas a Sagrada Família de Nazaré é uma inspiração para vivermos como família mas toda a família é sagrada e por que que nós podemos dizer que toda a família é sagrada porque toda a família nasceu do coração de Deus a família não é uma invenção humana a família nasceu do coração de Deus lá no livro do Gênesis quando Deus fez tudo que existe fez o homem fez a mulher e até consagrou a união homem e mulher dizendo o que Deus uniu o homem não separe na verdade quem disse o que Deus uniu o homem não separe foi Jesus no Novo Testamento ratificando a criação relatada no Gênesis quando Deus disse por isso deixará teu pai tua mãe se unirá tua mulher e serão uma só carne Jesus respaldando esta verdade da criação diz o que Deus uniu o homem não separe então por isso que a família gente é consagrada e é sagrada a família nasceu do coração de Deus e hoje nós rezamos olhando para a sagrada família e damos graças a Deus pela nossa família não é a família perfeita mas é a família que temos e que bênção que é ter uma família que bênção que é você sair de casa e poder voltar para casa que bênção que é poder encontrar pai mãe filhos encontrar o esposo a esposa que bom encontrar aqueles com quem você convive diariamente que bênção como eu disse não são pessoas perfeitas mas são tesouros presentes de Deus sem eles com certeza a vida seria muito mais difícil e quando eu falo em família sempre temos aquele protótipo ideal de família em que temos o pai a mãe os filhos tudo certinho mas nós vivemos numa realidade em que a família tem adquirido outras configurações seja por força das circunstâncias por exemplo famílias em que um dos cônjuges faleceu já não se tem mais o pai não se tem mais a mãe ou famílias em que por infelicidade da vida não conseguiram o casal não conseguiu caminhar juntos não conseguiu prosseguir naquele compromisso que fizeram inicialmente e tiveram que se separar seja como for a tua família olha para a tua família e considere a sagrada considere a presente de Deus é isso mesmo que seja só você e seu pai só você e sua mãe só você e seus filhos sem o cônjuge considere família abençoada por Deus a benção de Deus está também contigo tenha certeza disso eu gosto muito do domingo da sagrada família quando nós temos aqui essas leituras tão bonitas e essa leitura a segunda leitura do livro da carta de São Paulo aos Colossenses ela ela proporciona um belo exame de consciência para quem quer viver bem em família você querido irmão querida irmã que me acompanha agora nesta santa missa está contente com a tua vida em família vocês aqui gente bonita esse povo bom que está aqui que preparou com carinho a santa missa está contente com a tua vida em família não precisa melhorar nada não precisa mudar nada na tua vida em família não precisa o teu jeitão está legal não precisa mudar nada será que não convém fazer um exame de consciência e mudar algumas coisas será que não acho que todos precisam nessa época de pindiano as empresas fazem balanço é nós também temos que fazer um balanço pessoal espiritual e um balanço também na nossa convivência na nossa convivência em família principalmente é e aqui essa carta de São Paulo nos ajuda a fazer um balanço legal olha o que diz aqui São Paulo logo no início vós sois amados precisa de misericórdia mas é aquele também que peca é aquele que erra é aquele que vive aprontando é aquele que dá desgosto para todo mundo aquele que até envergonha a família esse precisa de misericórdia é sem misericórdia não existe felicidade na família não existe família feliz podemos dizer que estas pistas que São Paulo nos dá são pistas para uma família viver feliz misericórdia bondade diz aqui Paulo primeiro lugar onde devemos ser bons é dentro de casa solícitos uns aos outros ajudando quem precisa dentro de casa família onde não impera a bondade não é família feliz humildade eu já vi família em que um quer saber mais que o outro em que tem gente que não aceita ser corrigido e enfim aquelas coisas que acontecem em quase todas as famílias em que muitas vezes um quer ser mais que o outro humildade onde não há humildade não há família feliz mansidão e paciência pede São Paulo é tem família em que as pessoas não são mansas brigam por causa de nada fazem tempestade no copo por pouca coisa criam uma confusão danada assim por picuinhas que triste paciência tem gente que tem paciência com todo mundo na rua aí nos estabelecimentos para onde vai mas dentro de casa não tem paciência com ninguém chuta o balde roda a baiana com muita facilidade família sim não é família feliz todos nós temos que exercitar a mansidão e a paciência e a família é o primeiro lugar onde nós exercitamos isso e que bênção quando nós conseguimos que bênção temos que ter paciência com os outros e os outros também conosco porque família onde as pessoas não tem paciência umas com as outras não vivem o céu mas vivem o inferno uma palavra feia de dizer o inferno mas é verdade eu tenho certeza que até você querido irmão querida irmã conhece muita gente que vive às vezes o inferno dentro da própria casa diz aqui ainda São Paulo que nós devemos suportar suportar nos uns aos outros suportar o que é suportar não é aguentar o outro uma vez uma pessoa me disse padre suportar é ser suporte achei bonito isso na família nós temos que ser suporte um para o outro principalmente para aquele que cai para aquele que precisa de um apoio para aquele que precisa de um incentivo para aquele que precisa de uma ajuda ser suporte é dizer vai que você consegue olha eu estou aqui conta comigo olha você caiu fez o que não devia estende a mão para essa pessoa isso é ser suporte precisamos suportar nos uns aos outros família que consegue isso é a família mais feliz São Paulo diz ainda mais perdoando-vos mutuamente é eu conheço família de gente que não se perdoa não se perdoa por causa de brigas no passado não se perdoa por causa de confusões de herança não se perdoa por causa de briga com a sogra com o sogro com o cunhado e confusão de todos os tipos e tem gente que é experta em cultivar mágoas a pessoa passa 10, 15, 20 anos cultivando mágoas ressentimento fica lembrando coisas do passado que coisa triste o que você ganha com isso? Jesus pede tanto que você perdoe e por que você deve perdoar? pelo bem do outro? sim mas você deve perdoar principalmente pensando no teu bem porque quando você consegue perdoar algo você tira um peso das suas costas enquanto você não perdoa você carrega o peso triste isso dizia um poeta inglês Shakespeare eu não sei se ele era cristão se ele era temente a Deus mas tem uma expressão dele que diz que não perdoar e guardar mágoas é como tomar veneno e esperar que o outro morra é assim quem não perdoa vai morrendo aos poucos se torna um morto vivo gente que perdoa é gente mais feliz e o perdão nos faz estabelecer uma nova comunhão sempre é uma benção um perdão tudo que Deus pede é um bem para nós amai-vos uns aos outros o amor é o vínculo da perfeição e amar gente é amar sem querer nada em troca é amar mesmo sem ser correspondido é amar o outro sem impor condições amar como é o verdadeiro amor é assim ele não pede nada em troca e não impõe condições se você ama o outro porque o outro te ama grande coisa qualquer um faz isso agora se você ama o outro mesmo quando ele te contraria e você sente que ele não te ama como devia você então tem um amor verdadeiro Deus é assim Deus é perfeito porque nos ama sempre mesmo quando nós não merecemos que a paz de Cristo reine em vossos corações sejamos gente da paz em casa chegamos em nossos lares levando a paz não os problemas de casa as confusões e os estresses que encontramos nas ruas no ambiente de trabalho em tantos lugares diz mais aqui São Paulo sede agradecidos você agradece na tua casa agradece a tua esposa oh que comida boa agradece teu marido oh marido que surpresa legal você me fez se ele nunca faz surpresa nenhuma inventa alguma coisa enfim reconhece não é possível que não tenha nada de bom diga e elogie faz tanto bem elogiar os pais agradecer mãe pai gratidão gente eu costumo dizer que a gratidão aquece o coração como gratidão faz bem para o coração tem família em que as pessoas nunca se agradecem só reclamam reclama que falta coisa na geladeira reclama que a comida é pouca reclama disso reclama daquilo e quanta coisa que reclama cria confusão por nada uma lástima e quando tem coisa boa não agradece sejamos agradecidos o padre Zazinho fez uma canção para as mães e diz perdoa me perdoa mãe por nunca ter lhe dito Deus lhe pague que pena né que quando muita gente quando vai lembrar disto já passou muito tempo e às vezes nem tem mais a pessoa para dizer Deus lhe pague com o coração cheio de gratidão que a palavra de Cristo com toda a riqueza habite em vós isso gente Bíblia sagrada essa Bíblia te ajuda a viver essa Bíblia te ajuda a se encontrar em todas as situações seja numa situação conflituosa seja numa situação de desafio seja num momento de gratidão como que esta Bíblia faz bem leia a Bíblia crie uma cultura de leitura bíblica na tua casa você vai ver quanto bem isto vai fazer que a palavra de Cristo habite em vós ensinaivos e admoestaivos uns aos outros com toda a sabedoria porque tem família em que quando uma pessoa vai corrigir a outra corrige na base da grosseria corrige na base da xingação sabe o que é xinga xinga fala palavrão grita bate as coisas que pena eu tenho certeza que na tua não acontece isso mas em muitas famílias por aí acontece gente mansidão diz o Papa Francisco que a verdade sem a ternura e a bondade não é verdade é apenas uma caricatura da verdade então você pode ter razão na hora de corrigir você pode estar muito certo mas não perca mansidão porque se você corrigir com mansidão se você for com ternura você tem boa chance de ganhar a pessoa de ela mudar de vida mas se for na grosseria vai criar abismos e todo mundo vai perder do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos hinos cânticos espirituais em ação de graças rezem gente em família o padre Zazinho tem uma expressão família que ora melhora precisa melhorar alguma coisa na tua casa há quanto tempo vocês não rezam em família há gente boa quantas e quantas vezes na hora da oração viria também o perdão viria também a reconciliação e tudo ficaria mais em paz como faz bem rezar e por fim São Paulo diz ainda que esposa sede solícitas com vossos maridos maridos não sejais grosseiros com suas esposas porque no tempo da bíblia os maridos eram muito grosseiros com as esposas não é como hoje são amáveis muito bons às vezes tem algum caso ainda de grosseria mas quase não é assim estou rindo porque infelizmente a gente vê muito caso de grosseria claro que não só dos maridos com as esposas quanto vice-versa e quanto dos pais com os filhos dos filhos com os pais gente querida viver em família é um exercício devemos aprender continuamente somos aprendizes na escola da vida em família e a bíblia sagrada nos ajuda muito se você quiser retomar a leitura na tua casa mais tarde olha colossenses capítulo 3 versículos de 12 a 21 vale a pena aproveita esta palavra faça uma reflexão e um exame de consciência em família louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo seu único filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre Pôncio Pilatos foi crucificado morto e sepultado desceu a mansão dos mortos ressuscitou ao terceiro dia subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso donde há de vir julgar os vivos e os mortos creio no Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição da carne na vida eterna Amém Confiantes num Deus imensamente bom amoroso apresentemos a Ele as nossas preces Pelas famílias que vivem desunidas e brigando dentro de suas casas para que encontrem paz e perdão rezemos Por vosso amor ouvindo Senhor Pela grande família humana sempre em busca de paz e de justiça para que nossas famílias sejam ambientes que formam promotores da paz rezemos Por vosso amor ouvindo Senhor Pelas famílias unidas e bem sucedidas para que as famílias cresçam no amor e sejam bênção para toda a sociedade rezemos Por vosso amor ouvindo Senhor Pela Igreja família de Deus presente no mundo inteiro Para que a Igreja e os cristãos nunca se cansem de defender o valor da família rezemos Por vosso amor ouvindo Senhor Por este ano de 2018 que tivemos a graça de viver em nossas famílias e contando ainda com esse poderoso veículo de auxílio na evangelização através da TV Tarobá Para que Deus acolha a bondade que foi feita neste ano e nos conceda um ano novo repleto de alegria e de paz rezemos Por vosso amor ouvindo Senhor De São Paulo aos Efésios somos a família de Deus e que bom que é quando olhamos para os outros como nossos irmãos não importa a religião que professem não importa se sejam católicos evangélicos muçulmanos budistas ou mesmo ateus somos irmãos e isso é suficiente para que nós nos tratemos bem nos respeitemos e nos ajudemos e até aqui hoje na TV Tarobá na nossa capela no nosso templo a TV Tarobá hoje é o nosso templo temos ali a imagem três imagens do menino Jesus três imagens uma representando Jesus palestino outra um Jesus negro outra um Jesus indígena olha que bonito porque Jesus tem todas as cores Jesus é a cara de todas as raças tem uma expressão uma expressão de um cantor português o Roberto Leal que diz se houver amor raça humana não tem cor é assim que devemos viver como família e que o Senhor nos ajude nesta tarefa e que a Sagrada Família seja para todos nós a inspiração tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor Amém com o pão e o vinho somos convidados a participar da oferenda para oferecer a Deus tudo o que vivemos neste ano de 2018 que está terminando agora cantemos Minha prece de pai é que meus filhos sejam felizes Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz que eles achem os seus caminhos amem e sejam amados vivam iluminados nossa prece de filhos é prece de quem agradece nossa prece de filhos que sentem orgulho dos pais que eles trilhem os teus caminhos louvem e sejam louvados sejam recompensados ilumina 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 nossos pais nossos filhos e filhas ilumina ilumina cada passo das nossas famílias minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares minha prece ao Senhor é por quem tem um pouco de nós eles achem os seus caminhos amem e sejam amados vivam iluminados nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos por quem vive trabalha e caminha conosco o Senhor que eles achem os seus caminhos amem e sejam amados vivam iluminados amados ilumina 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 nossos pais nossos filhos e filhas ilumina ilumina cada passo das nossas famílias orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso receba ó Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja nós vos oferecemos ó Deus este sacrifício de reconciliação e pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus que firmeis nossas famílias na vossa graça conservando-as na vossa paz por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo-Poderoso por Cristo Senhor nosso ele Jesus no mistério do Natal que celebramos invisível em sua divindade tornou-se visível em nossa carne gerado antes dos tempos entrou na história da humanidade para erguer o mundo decaído restaurando a integridade do universo introduziu no reino dos céus o homem redimido por essa razão hoje e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz santo, 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 santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória santo, santo, santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória a brisa leve do Senhor Deus poderoso que proclama o seu amor bendito que vem em seu nome rosana, santo, 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 santo santo, santo, santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória santo, santo, santo Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam vossa glória na verdade, ó Pai vós sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso Filho e Senhor nosso santificai nossa oferenda ó Senhor estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão deu graças e o partiu e o entregou aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim eis o mistério da fé anunciamos Senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde Senhor Jesus celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó Pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó Senhor a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só espírito lembrai-vos ó Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o nosso bispo Jeremias mas também com todos os bispos daqueles que nos acompanham agora a TV Tarobá chega aqui na diocese de Cornélio Procópio de Apucarana de Jacarezinho um pedaço da diocese de Maringá de Paranavaí Cascavel Foz de Iguaçu enfim por todos esses bispos onde tem gente de distintas dioceses e quem sabe até de fora do Brasil e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó Pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição especialmente de familiares e amigos gente que já não está mais conosco que possam se encontrar na eternidade junto de Deus e por todos aqueles que morreram na indigência acolhei-os junto a vós na luz da vossa face lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho concedem-nos o convívio dos eleitos por Cristo com Cristo em Cristo a vós Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou e vamos oferecer essa oração por todas as famílias desestruturadas, por todas as famílias que sofrem com o alcoolismo, com o problema das drogas, por todas as famílias onde a compreensão não acontece, onde os seus membros não se ajudam, onde falta paz, por todas as famílias que cuidam de idosos, que cuidam de enfermos, enfim, por todas que precisam da nossa oração. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nós aqui na TV vamos nos saudar, e você também aí na sua casa, se tiver alguém dormindo, vai lá, não tem problema acordar, só para desejar a paz de Cristo. Isso é até uma coisa boa, que a paz do Senhor esteja com todos. A paz do Senhor esteja com todos. Unidos num só coração Me desço a mão e um abração Unidos num só coração Paz a paz Quero te dar, meu irmão Paz a paz Quero te dar, meu irmão Cordeiro de Deus Jesus, o nosso Salvador O pão da vida Feliz quem faz dele o seu refúgio Quem coloca nele a sua esperança Quem dele se alimenta É o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que este corpo de Cristo Nos guarde para o bem nesta vida E nos guarde sobretudo Para a vida eterna Amém O anseio de viver na casa de Deus De sentar-se à mesa da vida Com o próprio Deus É realizado na comunhão Quando a família se dirige À mesa da Eucaristia Cantemos Todos estavam Tão ocupados De certo Que ninguém sabia Somente os pastores E três reis magos Foram uma estrebaria Junto de sua mamãe Bem quentinho Estava um lindo neném No céu uma estrela Brilhava tão bela E anjos cantavam assim Vem ver Jesus Vem ver Jesus Vem ver o amor Ele é seu rei O seu salvador Vem ver Jesus Filho de Deus Ele espera pra dar seu amor Pra você e eu Na pequenininha cidade Belém Estava um lindo menino Maria contente sorriu pro neném No manto ela o envolveu Junto a um burrinho E uma vaquinha Estava Jesus Ele nasceu no primeiro Natal E anjos podemos ouvir Receba Jesus Receba Jesus E seu amor Ele é seu rei Ele é seu rei O seu salvador Receba Jesus Filho de Deus Ele espera pra dar seu amor Pra você e eu A Jesus A nossa homenagem A nossa reverência A nossa adoração A nossa glorificação Ele é o aniversariante Na época do Natal É muito comum as pessoas Trocarem presentes Fazerem amigo secreto Mas se pensarmos bem Ele é o aniversariante Ele é que deve ganhar o presente E o que é que nós podemos dar A Jesus neste Natal Vamos ouvir agora Uma canção bacana Que nos dá uma boa sugestão Que posso te dar Pois pequenina sou Te daria um cordeiro Se eu fosse um pastor Se eu fosse um rei mago Ouro daria então Já sei que te darei Te dou meu coração Que posso te dar Para mostrar o meu amor Te daria as estrelas Para com ele Com esplendor Elas cantam e dançam Na escuridão Já sei que te darei Te dou meu coração Já sei que te darei Te dou meu coração Vamos então Vamos oferecer O coração a Jesus Um coração santo Um coração puro Amoroso Bom Justo Misericordioso E oferecer esse mesmo coração Também aos nossos familiares Aqueles com quem convivemos Proximamente Falando Mas também A nossa grande família Que compreende nossos vizinhos Os companheiros de trabalho Seja quem for Nossa família humana Oremos Concedem-nos ó Pai Na vossa bondade Que repeitos com vosso sacramento Imitemos continuamente A sagrada família E após as dificuldades Desta vida Convivamos com ela no céu Por Cristo nosso Senhor Amém Mais uma vez A nossa gratidão A TV Tarobá Os diretores A todos os trabalhadores Que sempre nos acolhem aqui Muito bem Com coração largo Bom Obrigado TV Tarobá Por mais um ano De transmissão da Santa Missa Quando tantos casais Quando tantos canais De tanto falar da sagrada família Já falei em casais Quando tantos canais Só querem transmitir Aquilo que Aquilo que parece que solta sangue Só notícia ruim A TV Tarobá Ela é portadora da boa notícia Do Santo Evangelho Muito obrigado Deus lhes pague por tudo O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-os O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém Glorifiquem a Deus com suas vidas Fiquem para aqueles que ficam Ou vão em paz E que o Senhor sempre os acompanhe E também permaneça com todos Graças a Deus Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando esta canção Vai começar o brilho no ar Que festa tão linda Você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador Pois nasceu Jesus o Salvador